Fabrício, quanto dia de dieta, pai? Mano, 40 dias aí, velho, eu tô já com dor de cabeça, não aguento mais, mano Eu tô morrendo de vontade de comer os bagulhos O shape melhorou do que tava, hein, daquela vez que gravava Mas, você sabe o que eu tô fazendo? Tipo, eu tô tirando umas fotos e aqui em mim tá muito pequeno, mano, então... Calma, pai, calma, vamos ter... Calma que não vai ver isso aí, vamos transformar Vamos transformar isso aí, ó Vamos transformar isso aí Quanto tempo de dieta? 40 dias, mano, sem comer nadinha, velho Mas você não vai mais... Não vai ver nada, velho 40 dias de dieta? 40 dias, até eu me surpreendi comigo mesmo, mano Seguinte, ouve esse vídeo Vídeo novo do Siliciano, você que não me conhece Eu tô guru, tamo aí na casa marom São exatamente duas e meia da manhã E hoje você foi contemplado com uma refeição lixo É mesmo? É mesmo? Nossa, mamãe, tô muito bom Não vai comer nada, então? Ah, eu vou tentar, né? Então você não tá com vontade de comer? Deixa pra amanhã Não, eu tô morrendo de vontade Por isso que eu vou tentar Quer deixar pra amanhã? O que você acha? O golinho falou não É hoje mesmo, é hoje, mano? É hoje, mano, tô morrendo de forma É isso aí, galera Ele tá um pronto inflado com a refeição lixo Tá na estratégia Muitas vezes você vem numa dieta muito rígida Seu corpo acostuma, né? Com o mesmo estímulo E vamos dar um estímulo diferente aí Vamos ver se ele depois de ter De fazer essa refeição lixo aí Vai dar uma mudada no shape Quantos quilos você tá? Tá estagnado agora, né? É uma parada Deu, agora é hora Tipo, agora No começo, você lembra Eu perdi assim, ó Isso Agora deu uma parada Normal, galera Você que tá acima do peso Vai chegar uma hora que você vai achar Que tá fazendo certo Mas não tá Então não adianta você fazer o trabalho sozinho Não adianta você fazer dieta da lua Dieta da China Sem ter uma estrutura Sem ter um profissional por trás Eu tô cuidando da parte de treino do Fabrício Colocou a mão na boca, pô? Toda vez que ele colocar a mão na boca, galera É um biliscão Porque se ele morrer de bactéria Ele vai achar que é o Toguro que matou o coach Toguro matou o Fabrício E ele... De onde que você pegou essa mania? Eu não sei, mano Eu sempre tive essa mania Tipo... Mas diminuiu depois do biliscão? Não, diminuiu Agora não ficou Até porque minhas unhas estão até crescendo de novo Você viu, pô? Com estímulo Aí, ó Uma punição Uma punição Então você acredita que bater é o resultado? Pontual, sim Agora tem que saber acertar como bater É, tem que saber onde bater também Ah, o biliscão pra tudo quanto é lado Você é doido, meu E você leva o biliscão por quê? Eu não falo negão O Derrota tá com a mania de falar negão Tipo... Ô, negão Falei, cara Imagina... O dia inteiro ele fica o negão É O negão Imagina uma reunião de negócios, né? Tá lá fechando um patrocínio pro Toguro Ô... Né... Nesse estagnamento... Nesse estagnamento... Estagnamento, tá certo? Estagnação? Estagnação... Ainda não é porque é gordo, né? Vou passar no endócrino do coelho Vamos revirar ele do avesso E vamos entrar com alguma formulação Não sou eu que vou passar O doutor André Mainart Que vai passar essa formulação pra ele Não sei se vai usar bomba Pai, tô com a mão na boca não, né? Não, aqui, ó Ah, tá Não, agora é aqui, ó Embaixo do lábio inferior Então é isso, galera Vamos fazer a utilização de hormônios Mas não será eu que vou passar Nem sei se vai precisar Vamos passar com o médico Doutor André Mainart Acompanha o canal Acompanha o canal Não, aqui Aqui não Aqui, aqui Então acompanha o canal Vamos lá ver essa refeição aí do Fabrício Dar um estímulo pra ele E Logo menos acompanha Vamos passar aí no doutor André Mainart Olha as horas, pai Três horas da manhã Os caras conversando, pai Deixa eu comer uma esfirrinha aqui Já quer iniciar ali, pai? Pode Pode, pai Já vai iniciar aí o projeto aí, ó Ema Murara Qual que é a função da refeição lixo aí Na sua opinião? É Então, na minha opção Chegou uma hora Não, na sua opinião não Na sua dieta Então Chegou uma hora que dá uma travada, né Mesmo você fazendo uma refeição Comendo limpo direitinho O peso não vai Pra casa nenhuma, pai Então a gente dá um choque Você queria comer, pai? Uhum Eu sou doido, galera Três homens não comeu isso Então ele vai comer sozinho Na sua Na sua Você como atleta O que que serviria uma refeição lixo? Cara É Assim Mas outra, pai? Ele não treinou hoje Pesado A gente tenta encaixar Uma refeição lixo Por exemplo Um açaí Num treino de perna pesado Num treino de braço De costa Bem pesado Bem tenso Né? Pra suprir o Glicogênio E isso é absorvido pelo músculo No caso Ele nem treinou direito Vai comer isso aí Vai pra gordura mesmo Não, pai Mas ele tá no foco De 40 dias Sem comer erro Sem errar Sem errar Não, nem não errou Não, aí vai Aí tá na estratégia Mereceu Que dinheiro que ele trouxe A gente tenta? Pai, a dieta bruxo Que só vai ser revelada No final do projeto Mas perdeu 40 quilos, velho Nossa, é louco Da hora Ele mostrou a foto hoje Eu sei que a galera Tá pagando caro Por essa dieta, viu, pai? Eu não tinha visto A foto dele de antes, não, cara É bem gordão mesmo É uma caixa Da caixa d'água Melhorou muito E sabe qual o trabalho Que a gente vai fazer agora? A gente vai no endócrino Que se você reparar Da gordura tá indo massa também A parte superior dele Tá indo pro saco Então agora a gente vai fazer A utilização Não sei Que o doutor vai passar Mas provavelmente vai É tomar bomba, pai Eu quero tomar logo Mata a cara do dia Alegria do menino Eu quero tomar Vai tomar teste Tem que tomar Porque esses caras Pô, tá tudo no 120 dias Tão tomando que nem psicopata Já foi duas? Uma outra? Pode, né? É muito mais fácil Onde é seu dia, pai? Nem esse rapaz O tamanho dele Conseguiu comer Seguinte Eu consegui comer Treze A estratégia é Você tem duas horas Pra comer o que você quiser, pai Duas horas Pode se entupir Do que você quiser Pode pôr aí, não Repete Vai não, pai? Joveminha boa? Não Faz isso Agora amanhã Pera, pera, pera Peraí Peraí Agora, pai Pega esse camarada da manhã E bota pro meu dedo De perna É isso Absurdo Em jejum Em jejum, pai De olho, moleque Que olho é isso? Tô de olho, pai Acho que quanto mais Eu falo de ser Mais fome dá Como eu faço? Você tá ligado Que tem um Que não tá fechando Você tinha que ter Colocado lenzinho Falta de capa aí, galera Ele comeu isso Pra emagrecer Vai dar hate, galera? Vai, vai Dá hate É que ele é Vai hate É que ele é Não, galera Vamos fazer um clickbait Aí pra galera Realmente Olha lá Vamos Fazer um título Aí pra galera Realmente Faz 40 dias Que o meninão É bom, né? É bom Lembrando que tem Profissional por trás Vai ser revelado Aí no final do projeto Cada um faz sua área Sua parte Educação física Motivacional Coach Conversa sobre Sexologia Né? Cada um Do conselho Pro muralha De sexologia Né, Murano? Tá fluindo Melhor, né, pai? Então Vamos lá Qual a brisa dos caras? Não é brincadeira Não é lá brincadeira, pô Você viu? Fica aí Vai comer Você achou Eu falei Aí bebê Oitavo Oitava já, pai? Vai pra boa Porra, rapaz Merece, né, pai? Tá gostosa demais É uma brisa Tu, amanhã tem um aeróbico De cinco da manhã Porque não bota tempo Pra eu chamar a galera Amanhã? Pode acordar, pai Panela pra cima Tá liberado Uma hora Tá vendo, né, pai? Uma hora, então No comando do muralhão Acho que eu dormi Não, se você Se eu lhe acordar Se eu não vai acordar Agora eu vou Não, não, não Acho que eu vou Dormir, pô Tem uns B.O. pra resolver Vou virar Então quando eu tô com o B.O. pra resolver Eu viro Então tu é com fome Oi? Que foi? Tô com fome Ô, Fabrício Tem que sentar bem aqui no meio Tem que sentar bem aqui no meio Porque a inspeção da direita tá ruim E você pode zoar o carro Estou mais magro Caralho, esse cara manda dar lata mesmo Mas é verdade E eu sentando aqui já A fome Mas ainda essa Dora Os caras aproveitou A janela de oportunidades Vai pedir lanche, pai Quantos esfirras você comeu? Você pôs a toquinha? Acho que 16 16 esfirras Beleza Vamos calcular A caloria disso aí E agora vai pedir o quê? Eu vou pedir Vai pedir o quê? Quantos lanches? Você calculou A caloria de 2 litros de whey 250 ml de mijo Mijinho tem caloria? Você vai pedir? Claro que tem, pai Acho que não Isso O que você quer, pai? 6 Big Mac 6 Big Mac? Mais o quê, moço? Mais 6, não vem? Mais 10, não vem? Aguenta, meu irmão Eu não aguento De todos ou não? Não, só de um De um 6 Big Mac E batata e refri É batata e refri Porra, seu Marinho Marinho Não, tô secando Depois é mais Até o final Você ia errar, velho 6 Big Mac Isso Aí dá Não, aí vai ser Um combo 2x15 Mais batata e refri E aí outros Isso Aí vem outros Dois Pô, tá demorando pra caramba Ô, moço Eu tô com fome Pô, você acabou de comer 16 esfirras, velho Ah, mas Vai com calma Quanto mais você come Porcariado Mãe dá fome, né, mano? Calma Aproveita que é hoje, velho Você tem duas horas pra comer isso aí Duas horas? É, já foi quase uma hora já Eu vou comer em 30 minutos Acho que não vai querer falar Não, mas o que que ela falou, pô? Que o gordinho quer 6 Big Macs Ela falou isso, pô Ô, moço Aqui é assim, ó Eu tô ficando shapeado Aí tem que fazer O refri, né Pra dar aquela Carbada no shape Pra ficar mais shapeado ainda Você não quer bebida? Ô, claro Não, moço Eu não tenho aquele combo 2x15? Toma E um dos combos? Porra, Fabrício Você bugou o sistema, velho Eu buguei, mano Nem elas estão entendendo O tanto de coisa que eu vou comer Você é doido? Sensualizando aí com os Big Macs, pai Ah, isso aqui é ostentação, mano Mas você tá com vontade mesmo? Nossa, eu vou comer isso tudo aqui Em 20 minutos, pai Você tá doido Olha isso aqui que delícia Batata Nossa, tudo meu, mano Ah, eu vou falir, pai Eu vou falir Galera, tamo aqui, ó Bugando o McDonald's, parceiro Mas, antes de mais nada Eu gostaria de falar Que a gente tá 40 dias sem errar Eu tô 40 dias sem comer nada E pra mim isso aí é uma vitória Eu gostaria de agradecer A todo mundo aí do canal Que tá junto Que eu tô recebendo Diversas mensagens Tô recebendo apoio de geral aí Geral tá comigo Eu gostaria de agradecer cada um E apesar das brincadeiras que eu faço aí Seek, cut, as coisas Eu tenho um carinho enorme por cada um aí Que manda mensagem Que comenta aí comentários positivos E assim como o Toguro me motivou um dia Me deu oportunidade Essa é a minha missão aqui Com vocês E, mano Vai evoluir aqui, ó Comendo o McDonald's Essa é a ideia Motivação Partiu, pai Nossa, eu vou comer isso aqui tudo Em 20 minutos Partiu Bugando sem camisa no Mac, pai Bugando sem camisa no Mac, pai Olha quem quer Batata também, galera Chess, bro, mano Ele falou, mano Ele viu a gente no McDonald's Get some McDonald's Which burger? Aí eu compartilhei o negócio Falando que ele quis minha preparação Big Mac How many? Chew and frites love you Ele tá excitado, é isso? Olha aqui Excitado Eu tô excitado, é Mano, ele tá excitado, pai Nossa, eu tenho que arrumar o dente dele amanhã de novo, velho O que? Não tá super bom e não resolveu? Ah Ele tá fazendo buquete com os dentes O Chess quer dois lanches, pai, ou uma batata? Ele quer dois, uma batata? Eu pedi pra ele lá Ai, vocês deram o preju, hein, mano Seis Big Mac, velho Olha isso Tudo na bandeja do seu preju Brabo, hein, pai Não dizia tão brabo Que foi calhar, pai Acabei mais espaço Acabei mais um que eu soltava Ah Friars Please Juice, Big Mac e Friars É, pro Guaraná Zero Coca Zero pode ser Qual que é o Então, tamo pedindo lanche do Chess Você viu, ele ficou com vontade, pai Ele ficou, né Ele viu, né Ele viu que o coach Toguro Tá passando os ensinamentos aí Toguro, tô com fome ainda Não, mas vai ali no mercado Pra você finalizar esse seu dia aí Maior dia do lixo do YouTube Só o Fabrício me faz vim Cinco horas Faltando dez minutos Pra acabar a janela Eu quero comer uma linguiçinha, né Linguiça? Pô, acabou de comer seis hambúrgueres Pão, bico e queijo Queijinho é bom, né Porra, velho Tá de zoeira? Tá de zoeira, né, pai E o CC, será que tem um pote de assaí também? Bocas de chocolate Aqueles pedacinhos de chocolate Pra que panetone, velho? Não tá nem no Natal, velho Não, mas é gostoso, mano Pra dar uma Aquela sentada nos Big Macs, viu Pra tomar com o Nescaf Esse lado aí Que isso aqui, brodo? Dentinho, mano Dentinho E o ursinho aqui, ó E o chocolate branco Porra, brother Comei tudo de uma vez agora E o queijão ali, ó Porra, viado É caro pra caralho Até real o bagulho O Doritos 15 e ponto Ele é apimentadozinho É dentinho É apimentadozinho Naquele grau, mano Consagrado? O que é consagrado? Consagrado É um pouco mais É um pouco mais Descondensado, pô É Tomar Pra que queijo? Que linguiça Ele vai comer com... Que linguiça? Que linguiça? Porque ele fala que vai pedir pro consagrado aqui Vai pedir com o açaí também Porra, velho Pão com linguiça Fazer um vinagre O que é que tem linguiça aí, calabresa? Ô, moço Tem linguiça calabresa Tá cheirando a linguiça, velho? Nossa, essa aqui é da boa, hein, pai Essa aqui é da boa Linguiça calabresa Vai começar a comer crua isso aí? Já vou abrir e dar uma mordidona Gostosa demais Tá uma delícia Esse cara não é desse planeta não, brother É o tamanho desse, cara Não, aproveita que é a última vez na sua vida Eu fui liberado Tem cinco mil conto aí pra finalizar isso aí, velho Calabresa O potinho é açaí também Açaí, pô Com vapor condensado Meu Deus Tá uma delícia O que que cê quer, pai? Chambinho, mano Nossa, vai ter que eu não comer isso aqui, velho Cara pra caralho, velho Chambinho Tem fabrizista falindo, Toguro tem like Tem like Ah, isso aqui é bom, Toguro Olha aqui, ó Nossa, pode mandar essa conta aqui, velho Mas isso aqui não é Passa de cinco conto Mas isso aqui é saudável também, ó Cálcio, zinco e vitamina A Tá bem que cê vai pagar do seu dinheiro que cê ganhou, né? Na hora que eu chegar em casa eu te dou Um dia eu te dou Um dia, ó Não Todinho, pô É bom, todinho também Mas isso aqui é mais Isso aqui é bom Danete Eu tô com o cara dessa compra, velho Danete Nem sei que cê tava comprando só pra fazer o vídeo Não Tô comendo mesmo essa porra Tô comendo tudo Linguiça calabresa, velho Você falou que tem mais uns minutos Vamos aproveitar os minutos aí Tem que fazer cada minuto vale a pena É, vira Panetone, mano Como se fosse uma hora a cada minuto, né? Vamos dar essa compra aí O valor, parcela? Esse cara não pode fazer via do lixo não, brother Tá levando realmente a sério a palavra lixo Doutor, hein? Eu vi a tempo com a minha Ele não quer nem falar Querem falar pra não Uma coisa que faz bem pra saúde Cê pega o Danone, ó Cê passa o Doritos, assim, ó Ó, ó Ah, que delícia Aproveita, pai Os últimos minutos da sua vida, pai Até o fim do ano Cê não come mais nada É, só vai comer no ano novo E olha lá Que delícia É impossível isso, cara 5h30 da manhã, pai Nóis Se morar, vai morrer, pai Não é possível Tá frio, velho Não é possível Pai, que desculpa Que desculpa Que desculpa Tô fazendo essa hora na rua Aeróbico, pai Mas cês aí dormiram, pô É Só sabendo a posta Que aconteceu na casa maromba Vai falar isso no próximo vídeo Próximo vídeo, né Ó os caras, pai Cê vai morrer, hein, morado E o culpado não vai ser eu, não, pai O Ceará O Ceará tá indo pro mesmo caminho E vocês não dormiram, não, né, pai Não, nós tivamos comendo Fala É, a rampa desde aquela hora, pai Tava comendo até agora, velho Deu minha foto lá no Instagram, cara Cinco Big Macs, Doritos, Darones Champinho E agora, hoje é o aeróbico mais feliz da minha vida, né, pai Mil reais na conta Não, não, tamo na foto É mil reais na conta, pai Mil reais na conta, eu tô de prova Você chegou a chamar ele? Chamou três vezes Acordou ele Chamou três vezes e nada Não, ele só acordou É isso aí, meu irmão Hora do aeróbico Bora ele Beleza, bora Vamos aí Ixi Vamos ver o próximo vídeo aí, galera Acompanha A gente vai pegar telefone Vai pegar tudo pra completar os mil Se não tiver, pai Ah, pega até a... É Tá aí, ó Perdeu a bosta Tumou Tumou, tá certo É isso aí, partiu Você acha que não é sonho? Você acha que não é sonho? Chegar em casa São as máquinas em casa, velho Olha isso Sonho realizado Não é ostentação, galera É motivação, velho Se eu posso Você pode Todos nós podemos, mano Tudo fruto de um sonho Então é isso, galera Acabei de chegar em casa Hoje foi o dia do lixo aí do Fabrício Apesar das brincadeiras Tudo aí foi levado em conta Vamos fazer um trabalho agora Três vezes menor Vamos passar no médico Vamos ver essa parte hormonal dele Ele tá catabolizando já, né Tá indo músculo junto com a gordura Então a gente realmente vai ver Como é que tá a parte hormonal dele Realmente se precisando A gente vai fazer algum uso De algum esteroide De algum recurso ergogênico Farmácio Fármaco, né Então Cheguei aqui em casa Eu fiz meus exames também esses dias Inclusive vou até pegar meu Vou até pegar meu Resultado lá Partiu Vou lá agora, eu acho Tchau